O show de hoje aqui no Allianz Parque tem uma particularidade que eu acho que tem que ser dita, né? E não foi dita no palco, e eu vou fazer essa provocação para o pessoal que fica ali na linha de frente. O primeiro grande show dos Titãs foi nesse bairro aqui da Pompeia. O Sesc Pompeia. Nessa época eu era do Ira. E eu vi esse show. Um show, inclusive, os Titãs eram nove nessa época. O nono titã era o Ciro Pessoa. Foi um show fantástico, assim. Teve muito burburinho na época, né? Sobre essa troca dos vocalistas. E na época, eles costumavam não apenas trocar o cantor, mas trocava quem tocava baixo, quem tocava teclado. Era um rodízio constante. Era muito interessante, assim. Foi o primeiro grande show dos Titãs que eu vi. Acho que o primeiro show que eles, assim, acreditam que foi uma espécie de começo semiprofissional da banda, né? E aqui a gente está no Allianz, aqui nessa arena significativa. Então eu fiquei pensando nisso durante o show. Meu correio... Que coisa incrível! A cem metros daqui está o Sesc Pompeia, onde começou tudo, mano. E eu era do Ira nessa época, né? E reencontrar esse pessoal, cada um com o seu projeto paralelo, com o seu projeto solo, assim, é quase um presente nessa altura da vida e da carreira, né? Cada um tem o seu trabalho, as suas vertentes, além da música. O Paulo, por exemplo, é ator, como eu disse. E acho que a gente também caiu na real que essa reunião tinha que ser agora. Porque está todo mundo bem, o Branco está curado do câncer que teve, teve dois. E o Branco sempre foi um guerreiro, assim, desde muitos anos ele sempre foi um guerreiro. Sempre superou as questões de saúde que ele teve. Ou seja, é um encontro que vem com muita carga emocional. Além da carga profissional. Não é fácil administrar isso, porque quando você está ali no palco tocando, para muita gente acontece e para a gente também, né? É como se passasse um filme, né? As músicas remetem a épocas da sua vida, períodos da nossa vida, enfim. É uma emoção gigantesca, assim. E sobretudo hoje, que foi o primeiro show, a hora que nós entramos no palco, assim, que o show começou, é uma energia difícil de ser canalizada, assim. Você está na frente de 50 mil pessoas, a arena lotada, né? Não que você tenha medo disso, não é. Mas é um tipo de situação de energia, assim, não é fácil administrar, mas estamos aqui para isso. É um presente da vida, reencontrar os meus amigos dessa forma. E acho que não podia ser melhor, entendeu? Reencontrar, tocando, fazendo uma turnê, com esse suporte técnico. Diria assim, é meio clichê, mas eu tenho que dizer, não tem preço. Quando a turnê foi lançada, o plano inicial era fazer 10 shows, em 10 capitais do nosso país. Mas, quando abriu, logo São Paulo, se eu não me engano, esgotou no mesmo dia. Os ingressos esgotaram rapidamente. Já foi um sinal de que havia uma demanda, uma procura, pela nossa reunião, pelo nosso encontro. E daí abriu uma segunda data, que levou uma terceira. Em outros lugares foi assim também, no Rio de Janeiro foi assim. Em Belo Horizonte foi assim também. Não esperávamos que fosse assim, que fosse esse sucesso de público. E, de fato, está sendo um sucesso de público. Porque eu acho que esse show também, além da nossa presença, junto, com a formação clássica, com o repertório que é basicamente dos nossos discos dos anos 80, e é da fase, concentrado na fase, que o Arnaldo era integrante da banda. Acho que isso, conjugado com o aparato visual, que é uma tecnologia que foi trazida para o Brasil e que até então não estava disponível aqui, foi trazida para essa turnê. Uma tecnologia de ponta, de alta definição, de captação de imagens, de edição de imagens no telão. É como se fosse uma transmissão de TV e, ao mesmo tempo, como se fosse uma edição de videoclipe. Nós temos efeitos que são usados em videoclipe em tempo real. As câmeras que estão no palco são câmeras a Wi-Fi. Tem torres ali, Wi-Fi, e a câmera tem que ser Wi-Fi, porque o cara vai ao palco todo, não tem fio, obviamente. Ela transmite e transmite para a central. Tudo isso pode gerar um atraso. Às vezes tem um delay de um segundo, mas, normalmente, nem delay nem esse segundo tem. Então, além disso tudo, desses recursos de edição, eu acho que esses telões... É que o camarim do pessoal está aqui do lado. Esses telões de alta definição, eles ajudam bastante. Quem está assistindo, eles completam o que você está vendo. Então, um solo, né? Um solo é muito mais legal, além de ser ouvido, de ser visto, apreciado. Você aprecia melhor. Com a bateria, a mesma coisa, com todo mundo, a mesma coisa. O aparato visual, assim, certamente, ele catapultou também essa torrê para que se tornasse um sucesso nacional, que é a verdade. A gente não foi em todas as capitais do Brasil, não foi possível. Uma série de questões logísticas, questões da malha aérea do Brasil também. Está muito difícil trabalhar na malha aérea brasileira. Mas, enfim, de fato, lá atrás a gente não podia esperar que chegasse aqui até um terceiro show no Alianz Parque, que hoje foi o primeiro, os três esgotados. A primeira decisão foi vamos tocar os arranjos originais que a gente gravou. Isso significa que, então, você tem que tocar aquilo que você gravou quando você tinha 25 anos. Em 85 eu tinha 25 anos, na época do Cabeça Dinossauro. Eu era mais rápido, era mais leve, não batia com tanta força. Hoje eu acho que eu sou mais preciso, bato com mais força, mas não tenho a mesma velocidade. Mas todos nós estamos procurando você tocar mais perto, mais próximo dos arranjos originais. E aí vem uma preparação para isso. Cada um tem a sua. No meu caso, especificamente, o show tem agora 32 músicas, mais de duas horas de show. Tem momentos no show, assim, que são mais difíceis do que outros. E eu fiz uma preparação sozinho, antes de a gente se encontrar, antes de nós ensaiarmos. Fiz uma preparação sozinha, que era, basicamente, pegando as gravações dos Titãs, as gravações dos nossos discos, usando aquele aplicativo Moisés, que é um aplicativo excelente, para bateristas músicos em geral, que queiram treinar com uma gravação, até porque ele gera um clique inteligente. Esse aplicativo é um aplicativo super acessível, não é caro. E, se eu não me engano, tem brasileiros por trás desse aplicativo. Coloquei as nossas faixas do Moisés, tirei a bateria, tirei a minha parte para tocar em cima. E constatei isso, assim, a rapidez de algumas viradas que eu fazia na época. Fazia, normalmente, viradas de um compasso. Hoje não se usa muito isso, virada de um compasso. Hoje, normalmente, a gente abreviou, a gente usa viradas de meio compasso. Mas tinha toda uma preparação, tinha toda uma preparação física, além da preparação técnica e artística, tocar o que você gravou, tinha preparação física. Eu tenho 62 anos, no momento de 63, daqui a pouco vou fazer 63, no mês que vem. Então, tem toda uma musculatura que já é diferente, é mais velha, né, mas tem a experiência por trás. Então, o que fizemos? Eu treinei bastante sozinho em casa e treinei para valer, assim, batendo como se fosse um show. E já tínhamos o set list, então eu treinei esse show sozinho em casa durante um bom tempo. Deve nesse percurso uma decisão importante, que foi refazer a alimentação. A ideia da minha mulher que está assistindo a esse bate-papo aqui, de procurar uma nutricionista e refazer a alimentação. E isso foi fundamental também. Eu fiz toda a minha alimentação orientada para essa turnê. E, de certa forma, é uma orientação de alimentação para quem pratica esporte, meio maratonista, uma coisa assim. Então, alimentação com quase nenhum açúcar, com quase sem glúten, com algumas particularidades, muita proteína. Então, assim, eu fui tratado por ela como um atleta. Então, assim, de manhã, a ginástica é localizada na minha academia, almoço, à tarde, bateria. Foi assim durante meses, né? E com essa alimentação controlada, assim. E fui muito bem até os ensaios, né? Agora, durante os ensaios, assim, o braço esquerdo começou a sentir. Então, nos ensaios em São Paulo, eu adquiri uma contratura no braço esquerdo, que está até hoje aqui. Então, comecei a administrar, aí vem o fisioterapeuta. No meio disso tudo, fiz uma operação de hérnia. Operei duas hérnias, no meio da preparação. Então, eu parei um mês de tocar. No mês de março. Perei 28 de fevereiro. No mês de março, eu parei. Olha só a coisa aqui. Parei o mês todo de tocar. E quando voltei, já eram os ensaios com os titãs completos. Então, eu cheguei a fazer alguns ensaios aí sobre observação médica. Assim, olha, pode ir, mas maneira. Então, eu fiz alguns ensaios que eu estava, não estava no gasto total, né? E quando começamos, assim, os ensaios para a turnê, já na última semana, eu, de fato, não sabia, né? Eu estava me empenhando, mas não sabia se ele é capaz de suportar a carga de duas horas e tocar. E o som dos titãs, ele precisa ser tocado com intensidade. Mesma parte acústica, que é mais light, ela desige um pouco. E é mais fácil de tocar, obviamente. Mas as outras músicas, assim, os rocks, principalmente, exigem muito fisicamente. Então, foi uma preparação da alimentação, de fisioterapeuta. Voltei a estudar bateria com o professor do João Baroni, Diego Sclia, que é o baterista gaúcho, que mora no Rio de Janeiro, que começou a dar aula para mim também, indicação do João Baroni. Então, foi um pacote completo. Então, veja você, professor de bateria, professora da ginástica localizada de manhã, a nutricionista, depois o fisioterapeuta, o médico que me operou, o professor que deu dicas de aquecimento. Quero uma lista, eu estou esquecendo gente aí no meio desse processo. Então, uma lista de profissionais muito importantes. Fora os bateristas amigos, eu coloquei no meu Instagram, quando eu coloquei os patrocinadores e colaboradores, fiz questão de citar os meus amigos bateristas, pessoas que orientaram. Olha, dicas sobre equipamento, dicas sobre estudo, grandes amigos, amigos de longa data, está no meu Instagram, toda a lista ali. Então, e a comunidade dos bateristas, de fato, é uma comunidade muito interessante, muito unida. É verdade isso. tem uma noção de coletividade ali, sabe, de classe, consciência de classe, a gente chamava isso na faculdade, que é muito importante e que promove uma atmosfera, um ambiente de camaradagem, de companheirismo. Isso foi importantíssimo. Então, eu só tenho os patrocinadores que eu tenho hoje por conta também desses bateristas que me repassaram contatos, insistiram para que, fecha com esse, fecha com aquele. Então, assim, a lista de pessoas que me ajudaram a chegar até aqui é muito grande. Bom, a escolha da baqueta foi uma opção pela 5A, que é uma baqueta mais leve, uma baqueta de médio peso. Eu, anos atrás, com os titãs, eu usava baquetas muito mais pesadas, muito mais pesadas. Mas achei que a essa altura, pro jeito que eu estou tocando, achei que a 5A seria a baqueta ideal. gostei da 5B bastante, mas achei que a 5A tinha o peso que eu precisava e, ao mesmo tempo, me proporcionava velocidade, mais do que a 5B. E gostei do acabamento dela, que é muito íntimo, era uma baqueta durável, durou bastante. Então, quando você me mandou o pacote, eu entendi que essa baqueta era a melhor escolha, de fato foi. E as peles, eu experimentei praticamente todas as peles da TARQ. Fiz algumas conversas com o Maurício Leite, que é o outro patrocinado pela marca, que me ajudou bastante, que analisou, ele dissecou todo o repertório de peles. Olha, essa pele é mais legal para isso, essa pele é mais legal para aquilo. Me ajudou bastante nessas coisas. E ao vivo, normalmente, lá no passado, eu usava peles claras, de duplo filme. eu comecei a preferir ao vivo as peles porosas, porque eu acho que eu gosto mais do timbre, gosto mais do resultado, dos harmônicos que elas produzem. Então, eu achei que essa era a melhor escolha, e acho que elas estão, de fato, produzindo um trabalho, um resultado muito interessante na bateria que eu estou usando. É uma bateria que também chegou para essa tordeira. Uma Tama Star Classic Performer, uma bateria feita na China, é uma bateria fantástica, que vibra bastante, uma bateria, uma junção de maple com birch, e as peles porosas entraram ali para reverberar junto com o tambor. Olha, as pessoas que estão assistindo esse show estão falando muito bem do som da bateria, de toda a mixagem. Temos um técnico muito bom de frente, que é o Fernando, que é muito bom de frente, conhece, já foi técnico dos Titãs, conhece o jeito de eu tocar. Eu acho assim, a combinação, os microfones, ele escolheu. Fico muito atento com as equalizações, faço algumas perguntas, mas eu normalmente, durante as turnê de Titãs, eu descia aí na mesa, o Rode ficava tocando, eu ficava olhando, dava pitaco. Essa turnê nem deu tempo de fazer isso. Então, estou delegando muito mais do que eu delegava. e as peles de caixa a gente está experimentando ainda. A Barron, essa é uma pele legal, uma pele mais grave, uma pele boa para caixas de madeira, para caixas de aço também. E temos outras peles assim, que eu estou orbitando entre a pele do Eric Singer, que é uma pele que resiste mais, mais seca, com menos harmônico, mas uma pele que resiste mais quando você usa uma caixa com aquela altura. E a caixa que eu estou usando é a caixa projetada pelo meu querido João Baroni, um ícone da bateria do Brasil, a melhor batera da minha geração, indiscutivelmente. Não estou usando a caixa que ele projetou. E é aquele som, aquela pele esticada, meio reggae, que vai bem para rock também. Então, até agora, eu estou bem satisfeito com o resultado e vamos em frente. Cabeça, cabeça, cabeça. Come, come, come. Tchau, tchau.